Olá, nesse sábado tem Feira Ecológica em Caxias do Sul. Neste sábado, feriado de Nossa Senhora Aparecida, vai ter a Feira Ecológica. Estamos na Estação da Primavera e é o momento de safra para os produtores que trabalham com o cultivo sazonal. Algumas espécies típicas da estação já estão sendo comercializadas, com preços especiais como repolho, couve-flor, rabanete, nabo, alface, ervilha, cenoura, beterraba, além das hortaliças. Então, fiquem ligados no horário de atendimento, que é das 6h30 às 11h30 da manhã, na Praça das Feiras, entre a Avenida Rio Branco e a Feijó Júnior, no bairro São Pelegrino. Chegou o último final de semana da Feira do Livro em Caxias do Sul. Confira agora algumas atrações que vão acontecer neste final de semana. Neste sábado, tem contação de histórias, com destaque para o Sótão da Flor, no ônibus das artes da Fundação Marco Polo, na Praça Dante Alighieri, às 10h da manhã. Palestra sobre a obra Vivendo São Pelegrino, com sessão de autógrafos da escritora Suzana Postal e Fantinel, a partir das 2h. Já às 6h, tem música na feira, com a orquestra de brinquedos no palco principal. No domingo, marca o encerramento da Feira do Livro com diversas atividades. Esse foi o direto da redação desta sexta-feira. Um bom final de semana para vocês.